Considerem a bizarra situação do homem. Nossos corpos são gerados por nossos pais, a semelhança dos cães. A grande novidade é que nossos pais não geram aquilo pelo que um homem é homem. A geração da diferença específica no homem segue a causalidade equívoca, está fora da linha da espécie, fora do vínculo que nos prende uns aos outros. Uma alma espiritual, não podendo ser gerada como um corpo é gerado, será de ser gerada por Deus. Assim, o que nos especifica, em vez de nos ligar à espécie, nos singulariza e nos isola da espécie.